O Corsa Placas de São João capotou na madrugada de domingo na PR-158 em Coronel Vivida, no trecho que liga seu pinzinho depois que o condutor perdeu o controle da direção. Um casal ocupava o veículo, sofreu ferimentos leves. Na manhã de domingo, a Bruna Paula Alves, espíndola de 30 anos, ficou gravemente ferida ao capotar o Gol Placas de Coronel Vivida, na BR-373 em Coronel. Bruna foi socorrida pelo SAMU para a UPA de Coronel Vivida, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para Pato Branco. Ela estava sozinha no carro.